Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meio olhar Sua pele cor de jambo Me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro, eu me lembro Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meio olhar Sua pele cor de jambo Me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando passa em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro